Aconteceu hoje a primeira audiência para definir a guarda da filha da cantora gospel Sara Mariano, encontrada morta no dia 27 de outubro, em Dias Dávila. A repórter Emanuele Pereira tem as informações. Boa noite, Carol. A primeira audiência do processo para definir a guarda da filha de Sara Mariano, assassinada no final do mês de outubro, começou hoje por volta das 9 horas da manhã. Dona Dolores Correia, mãe da vítima, solicitou a guarda da criança. Ela chegou cedo ao fórum das famílias, mas não falou com a imprensa. Essa foi a primeira vez que a menina de 11 anos foi ouvida. Além dela, duas testemunhas e uma declarante também prestaram depoimentos. A audiência terminou no final da tarde e o processo corre em segredo de justiça. A menina fica com a família materna até a decisão, já que outras audiências serão realizadas. Nossa equipe conversou com a advogada de defesa da família materna, Joeline Araújo, que falou sobre a decisão. A magistrada que presidiu o caso, ela entendeu que não era o momento de dar uma decisão, ainda que provisória, sobre referente à guarda da menor. Então a menor segue na guarda unilateral da família paterna. E nós estamos confiantes que essa realidade vai ser modificada. Quem também falou conosco foi Otto Lopes, advogado da família paterna. Qual foi o desejo dela? O que ela falou? O que sempre a gente vai dizendo nisso, que é ficar com os avós paternos, que é que ela sempre teve contato, convívio e sempre quem deu carinho, amor e afeto a ela. Desde o desaparecimento da cantora gospel, no dia 24 de outubro, A menina de 11 anos segue com a família paterna, mesmo após a prisão do pai Ederlan Mariano e de mais três envolvidos no crime. No dia 27 de outubro, o corpo da cantora foi encontrado carbonizado em Dias Dávila. O ex-marido de Sara está preso no Complexo da Mata Escura desde o dia 28 de outubro e é apontado como mandante do crime. A prisão dele foi prorrogada por mais 30 dias, desde a última sexta-feira. Volto com você, Carol.